Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Mais uma exclusiva Márcio Gonçalves Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me manda pelo endereço, que te visitar eu vou Se tá me querendo, diga por que gamada eu já tô Sou louco por teus abraços, sou louco por teu sorriso Quem te mata o meu cansaço, você sabe o que eu preciso Me manda pelo endereço, que te visitar eu vou Se tá me querendo, diga por que gamada eu já tô Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher Eu tô de faróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Vou fazer nossa casinha no lugar que tu quiser Todo macho tem sua fêmea, todo homem tem mulher E eu tô de faróis ligado, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Duvido a que tenha macho, mais macho que caminhoneiro Viajo de sul a norte por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo, vinte e seis dias por mês Cachupo na minha salsicha, não gosto, não sou freguente Duvido que tenha macho, mais macho que caminhoneiro Viajo de sul a norte por esse Brasil inteiro Tu vais viajar comigo, vinte e seis dias por mês Cachupo na minha salsicha, não gosto, não sou freguente Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Faz tempo que te tentei, faz tempo que te tentei Eu preciso trocar o óleo, tô com meus pneus bem cheio Papo, papo Papo, papo Adicione Márcio Gonçalves em seus favoritos Papo, papo